Pois é, o Yuri acabou de dizer que tirou a comida da geladeira, né? Vou fazer uma misturança aqui, porque um pouquinho de cada coisa vai dar muita coisa. E aqui tem carne moída, que eu peguei na caldete ontem. Aqui tem outro arroz, que é de mistura. E aqui tem feijão. Esse feijão não tá azedo. Essas coisas assim na geladeira azedam, né? Hum, tá gostoso. Eu vou pegar, colocar aqui o resto do ontem. Tá bom comer. O resto do ontem. Deixa eu baixar o fogo aqui. Vou pegar a caldete moída e vai ficar uma delícia. Quem nunca fez isso, né? Não vai ficar... Tchau.